Bom pessoal, a gente está aqui na placa de Limoeiro, que fala aqui sobre os povoados, que é o Juá e o Jurema, que a gente já fez, os dois, em Xunga direto, Coves também direto, Cacimbas, Vazinha e Boca da Mata. A gente vai passar por Cacimbas, a gente vai daqui para Cacimbas, a minha pilota ali, ela vai estar pilotando a moto até lá, espero que tudo dê certo, o drone já está aqui pronto, já está pronto para decolar, e a gente vai tentar mostrar daqui, olha, da entrada de areia vermelha, do começo de areia vermelha, até lá em Cacimbas de baixo, se não me engano é Cacimbas de baixo pessoal, tá? Vamos até lá então, vamos colocar o drone para cima aqui, e vamos tentar fazer vídeo até lá, né? E espero que tudo dê certo, né pessoal? Espero que dê certo, opa, esse rapaz já passou por aqui de novo pessoal, ele já trouxe fumo, é de lá, quem conferiu os vídeos do canal, ele chegou lá, para pegar fumo lá onde a gente estava, fazendo vídeo de Jurema e Juá, e agora, o rapaz estava lá embaixo, passou aqui novamente. O rapaz estava lá embaixo, passou aqui novamente, o rapaz estava lá embaixo, a gente não viu, hein? O rapaz também não viu, rapaz, rapaz, é não, só se é irmão gêmeo, né? É a mesma moto, é a mesma moto, né? Então vamos tentar agora pessoal, então vamos colocar o drone aqui para cima agora, né? E vamos tentar ver se dá certo, né? Se dá certo, né? É o vídeo de segunda-feira que vai para o canal, então se esse vídeo estiver passando agora na segunda-feira, é porque deu certo pessoal, tá? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Da notificação, e não se esquece de deixar o seu joinha, que é para estar aumentando aqui a audiência do canal. E eu estou no meio da estrada, olha, é esse carro, saio aqui do meio pessoal. Bom pessoal, aqui a gente vai iniciar a nossa rota, né? Da entrada aqui de Juá e Jurema, né? Do lado aqui do Barro Vermelho, até onde der, né? Então vamos iniciar o vídeo aqui, né? Vamos começar a andar com drone, tentar seguir ali a moto, minha esposa que vai dirigindo, né? E nesse percurso todo, olha, a gente vai estar seguindo a moto, né? Aqui, provavelmente seja povoado de cacimbas de baixo, né? Como ali na placa indica, né? O próximo povoado seria cacimbas de baixo, então acho que isso aqui tudo é cacimbas, né? Então vamos seguir a moto ali, vamos colocar o drone até onde vai. Nesse momento, o drone, eu estou gravando áudio em casa, tá pessoal? Nesse momento aí, olha, e tem uns galas ali contando. Nesse momento aí, o drone estava limitado a 7 metros por segundo, né? E tive que colocar o drone bem rápido para frente, né? Para dar tempo a moto vindo, para poder passar. Para estar colocando o máximo de velocidade. Nesse momento aí, olha, nesse momento aí, eu acho que foi nesse momento aí que eu coloquei o máximo de velocidade. Porque para o drone estar indo mais rápido, né? Que estava a 7 metros por segundo. E, cara, deu tudo certo, né? Não vou estar falando no vídeo todo, então vocês vejam o vídeo aí, né? Começou ao fim. Essa parte aí, se eu não me engano, olha, essa aí por trás tem uma fazenda. Esqueci até o nome da fazenda aí, é uma fazenda bem grande ali, né? Bem organizada mesmo. Então, vamos colocar aqui o drone aqui na minha frente e vamos tentar fazer a volta do drone para estar seguindo a moto de frente, né? Para mostrar para vocês a imagem da moto. Vocês veem, olha, meu lado esquerdo, meu lado direito aqui, olha, é tudo cana, né? Cana de açúcar, né? Já o meu lado esquerdo, né? É cercados, né? E roças de milho. Aí, né? Mas lá mais na frente é tudo cana, pessoal, tá? Olha que verdão da cana. Ali vem a minha esposa, né? Vou estar acertando o drone agora retinho com a estrada. Para estar passando pela gente, para estar mostrando ela melhor. Mostrando a gente passando. Opa, que filme que eu tirei aí, olha, nessa hora. O rapaz ali, olha, o senhorzinho ficou olhando o drone passar. Ficou sem entender nada, na verdade, o senhorzinho ali, olha. E aí, olha, a minha esposa pilotando. É eu lá pilotando o drone. E, cara, é um pouco difícil, viu? Você pilotar o drone ao mesmo tempo, né? Em que você segue um objeto em movimento. Em que você se segue em movimento, na verdade, né? Na verdade, aí eu estou me seguindo em movimento. Minha esposa pilotando e eu estou seguindo a gente, né? E aí o trator, o cara ali também, olha. Esse trator ali ficou sem entender nada de nada, né? O que estava acontecendo. E, cara, ficou as imagens show. Ficou as imagens bem legais. Acho que depois eu vou pegar isso aí tudo. Vou montar um... Um vídeo, né? Fazer uma montagem de um vídeo. Olha que fino, pessoal. Pra... Tá colocando lá no meu Instagram. Vou lá na página do Drone Xereto no Facebook, né? Bom, pessoal, estou usando mais o meu Instagram. É, pra estar divulgando aqui as coisas. Olha que fino, pessoal. Que queria as coisas, né? Mas aí, pessoal, estava tendo, né? É... Eu estava tendo aí, nessa hora aí, olha. A visão do Drone, né? Estava olhando para o Drone, né? Estava montando o Drone no visual. E estava fazendo isso aí, né? Estava pilotando mais o Drone. Pelo que eu estava vendo o Drone. Do que pelo que eu estava vendo o FPV, né? No controle, né? Olha, olha que parte top de conta, pessoal. Tá? Essa estrada aí estava feita, né? Estava... É... O pessoal fez recentemente. Não estava ruim. Mas que eu coloquei minha esposa para pilotar. Que ela não tem tanto costume de pilotar, não, pessoal. Foi uma aventura, né? Na verdade, né? Isso aí foi uma aventura muito grande. Olha que parte enorme de conta, né? Aí, olha. Essa parte aí tem uma entrada aqui na frente. Vai na frente. Você entrando, você vai sair lá em... Na Serra Limpa, né, pessoal? Sair lá na Serra Limpa. E... De lá, dá para você ir para Taquuarana ou voltar lá para Limoeiro de Anadia, né? Por lá tem saída, né? Lá em Juá e em Jurema não tem saída, né? Um sítiozinho sem saída. É... Uma ladeira, né? E não tem saída, pessoal. Para quem não viu ainda o vídeo lá de Juá e Jurema, então... Vê o vídeo antes desse. Vai lá no meu canal. E vê os vídeos, né? Do canal. Que tem lá o vídeo antes desse, né? Que é o vídeo de Juá e de Jurema. Foi por isso. Olha, pessoal. Aqui, olha. Deixa eu virar aqui o drone. Tô virando o drone agora. Não sei se vai dar para ver. Olha, deu para ver. Essa entrada aí, olha. Nesse lado aí, essa manhoca que vai sair lá em Serra Limpa, né? Sair lá em Serra Limpa, pessoal. Deixa eu virar aqui o drone novamente. Mas a seguir a gente. A gente vai chegando já... É... Povoado aí, olha. Tem mais casas, né? Que é de... De cacimbas, né? Cacimbas de baixo, pessoal. Tá? Aí na casa de baixo, né? Só tem mais casas desse lado esquerdo, né? Indo nessa direção. Nesse momento aí eu baixei a câmera do drone, né? Para fazer esse take aí, olha. Olha que top, pessoal. Como o drone estava bem rápido. Estava a 16 metros por segundo, né? A máxima velocidade. Então... Qualquer tristinha ali no stick, né? Você vê que o drone passa a moto rapidinho. A moto, a minha esposa, ia a uma velocidade de 30... 20, 30... 40 quilômetros no máximo, né? Então não ia tão rápido, pessoal, tá? Olha só que imagem de choco ficou essa aí, olha. Isso aí eu me lembro que eu fui fazendo o ciclo, né? E fui em contra-moto, né? Olha só que top. Ficou muito show, pessoal. Ali mais na frente, já vem já... Cercado, né? Parte cercado do meu lado direito, né? Isso daí antigamente era tudo cana-de-açúcar, pessoal, tá? Me lembro que isso aí... Antigamente, há uns 3, 4 anos atrás... Era tudo cana-de-açúcar, né? Que era no tempo que a cana-de-açúcar estava dando dinheiro, né, pessoal? No tempo que a cana-de-açúcar estava dando dinheiro. Hoje, né, como fechou várias... Aqui em Alagoas, fechou várias fábricas de açúcar, né? Então, várias usinas, aliás. Então o pessoal deixaram de plantar tanta cana, né? Porque não estava dando lucro, né, pessoal? Deixa eu passar o drone aí agora, olha. E vou passar novamente na frente aqui da minha esposa, né? Olha lá. Aí eu acho que baixei mais o drone, para fazer um takezinho mais legal. E teve um momento aí, pessoal, que a minha esposa colocou o... O meu celular, no controle, um pouco para baixo, né? Aquela pessoa que ia fazer o áudio na hora. E também eu nem prestei atenção, pessoal. Estava tão ansioso para fazer o vídeo para vocês, Que nem prestei atenção nesse detalhe. E acabou que eu bati o dedo no cabo, né? Que vende o controle para o celular. E acabou... Acabou se desligando, né, pessoal? O FPV do celular. Então a gente... Lá mais na frente eu vou dar uma paradinha. Para ajeitar isso. E também para se decidir se a gente ia passar direto. Ou ia voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Pela mesma estrada, né? Que é a estrada que passa lá no parque do Barquejado. O pessoal ali, olha, pararam para ver o drone. Para ver o que estava acontecendo, né? Não entenderam nada, né, pessoal? Deixa eu ir baixando o drone agora. Eu vou colocar o drone agora na minha... No meu lado direito, né? E vou baixar. Nessa parte aí de cercado não tem fio, não tem nada. Só tem obstáculo, né? Então deu para eu baixar bastante o drone. Manter o drone no visual. E baixar o drone. Fazer esse take aí. Olha que top ficou. Ficou muito top. Depois, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Eu vim mostrando para vocês uma parte do percurso. Quando a gente foi fazer o vídeo, né? Lembrando também que isso aqui vai estar no canal da minha esposa, né? No canal da minha esposa, eu vou fazer um take para ela, né? Esse aqui eu vou juntar todos os take. O take vai estar lá no canal da minha esposa. Que ela também tem um canal, né, pessoal? Então dá uma olhada aqui no izinho. Vai aparecer aqui em cima. E se você não for inscrito no canal dela, já vai lá, se inscreve. Lá ela mostra o nosso dia a dia. Mostra quando a gente sai para fazer gravações, né? Então vai lá, pessoal. Vai lá que o canal dela tem bastante conteúdo, né? Talvez até tenha mais conteúdo do que o meu, né? Porque o meu, como é mais com drone, não tem tanto... Não dá para a gente estar criando tanto conteúdo, né, pessoal? Já lá no canal dela, é mais fácil de a gente criar conteúdo. Olha só que top, pessoal. Já nesse momento, olha, o senhorzinho ali, olha. Soube que acontecesse nada. Não estava sabendo de nada ali, olha. Ficou só observando, né? É engraçado, né? E nessa hora aí, olha, vocês veem que o drone está mais baixo, né? Do que o próprio suposto. Aí eu tive que subir mais um pouco o drone por causa disso aí, olha. Olha que top. Eu já me lembrei disso, né? Os fiozinhos passando ali. Dá para passar mais baixo, pessoal, né? Mas como nessa hora aí foi a hora que o drone... Eu acabei perdendo o sinal de FPV porque eu batinhei no cabo. O cabo que liga o controle ao celular. Então eu estava montando, olha. Vocês veem que eu estava seguindo a gente, mas eu não ficou tão bom por conta que eu não estava vendo o que o drone estava vendo, né? Eu estava vendo mais o drone do que o que ele estava vendo. Aí a gente já estava chegando, se eu não me engano, na encruzilhada que liga cacimbas de baixo. Vai ligar também cajueiro, covos e cacimbas de cima, né, pessoal? Olha só, aí foi exatamente aí mesmo. Aí eu aproveitei para ajeitar ali o celular, né? O cabo do celular. E também para se decidir se a gente ia descer ou não. Minha esposa já estava virada para lá. Mas aí eu convenci minha esposa a dar mais uma mudadazinha que a gente já estava com mais de a metade da bateria do drone, né? Para estar fazendo o vídeo, né? Então vamos... A gente mudou o percurso. A gente foi por lá por... Cacimbas de cima e gado bravo, né? A gente vai passar agora. Deixa eu... Estava ajustando aí o drone, aí já peguei já o sinal. O drone. E... Cadê? Eu acho que não, pessoal. Acho que aí um dia estava ajeitando aí. Não. É, já tinha pegado o sinal e estava se decidindo aí. E também vinha um boiadeiro ali bem de frente, né? A gente... A minha esposa já estava um pouco nervosa, já. Estava um pouco nervosa porquanto que vinha o carro de frente, né? Como ela não tem muito costume de andar de moto, de pilotar, ela estava um pouco preocupada, né? Olha só. Indo direto aí vai lá para o Cajueiro, né? Indo direto aí vai Cajueiro, vai para Baixa da Areia, Craibas. Vai para um monte de sítio, né? Pessoal que tem aí para baixo, né? Vai também para Periperi e para outros sítios, pessoal. Aí a gente já se decidiu ir. Minha esposa já estava lá na frente, né? Ali um compozinho. Aí já estava na estrada, já que saí lá nas Cajueiros de cima, né? Olha só. Vocês veem que essa parte de estrada aí, ela está bem feita, né? Não está tão bem feita porque choveu e quando chove o carro vai passando e vai abrindo de buraquinho. Mas estava melhor do que a outra estrada que a gente ia, né? Que estão fazendo até uma parte de calçamento lá mais na frente. Não nessa estrada, na outra que a gente ia lá que desce lá pelo parque de vaquejada. Então estava bem ruim mesmo. Acho que ela não ia conseguir mesmo passar, né? Então a gente foi por aqui. E lá mais na frente já estou vendo já uma partezinha de Cacimbas de cima, né? Esse vídeo, ele foi um vídeo bom porque a gente passou por três sítios, né? Cacimbas de baixo, Cacimbas de cima e Gado Bravo, né? Gado Bravo é o último vídeo, o último sítio que a gente vai passar, né? A gente não deu para chegar até o fim, até o final, por conta que o meu drone estava com uma limitação de 5 km. E quando ele subiu lá, ele marcou o home point, né? E ele foi contando, aliás, pessoal, quando o drone decola, querendo ou não, ele começa a contar a distância de onde ele decolou, né? Aí a gente já estava já com 3 km, quase 3 km de distância, né? Se eu não me engano, aí já estava. E quando ele chegou aos 5 km, que é o máximo de distância que ele estava limitado, ele parou, né, pessoal? Olha só, ele não foi mais para nenhum conto, né? Olha só, olha que top, pessoal, que fica ali o curralzinho, né? O partezinho verdinho, parece até grama, né? Aí eu estava procurando onde a minha esposa estava. Minha esposa já estava bem lá mais na frente, né? Entendi onde eu estava passando. E eu estava procurando onde é que ela estava. Então, é, pessoal, quando você faz o vídeo na hora, né, que você começa a seguir algum objeto, então você tem que dar seus pulos, né? Você tem que dar seus pulos. Quando o drone é como o Mavic Air, o Mavic 2, Pro, você não tem essa preocupação, porque se você selecionar a imagem, ele já vai embora, né? Já vai de seguindo sem você precisar fazer mais nada, né? Mas o filme X8, ele tem, mas, no entanto, o filme X8, ele perde muito o obstáculo, né, do Smart Track. E não dá tão certo, né, pessoal? Ali tem a partezinha de quebra-mola, ali mais na frente. Eu me lembro que aí a minha esposa quase passa direto, pessoal. Minha esposa, ela é um pouco grossa, né? E ela quase passa direto aí nesse quebra-mola aí, olha. Aí ela é mais pra frente, ó. Eu mandei ela baixar a carreira, pegar no freio, e ela esqueceu do freio, pessoal. Ela pegou só na embreagem, olha o salto que a gente deu ali. Ali mais na frente já tem a placa, né, indicando o limite entre Limoeiro de Anadia e Itacoarana, né? E também indicando os sítios que ainda tem de Limoeiro. Ali, olha, não tá o carro ali, tem aquela placa. Aqui a gente já passou no centrão de Cacimbas de cima, né? Aí eu virei o drone pra mostrar pra vocês, olha. Aí o centrão de Cacimbas de cima, aí funciona, tem praticamente tudo, pessoal. Olha só aí, tá? Mas eu não sei se tem farmácia, mas de resto tem quase tudo aí. Colocar o drone agora pra trás, né? Mostrando, afastando aí, dando afastamento. E procurando também onde é que já é a minha esposa, né? Minha esposa é bem lá mais pra frente, né? Perdi bastante tempo aí quando eu fui mostrar assim. E agora eu tava procurando onde é que ela tava, né? Ali um carro, né? Aquele carrozinho tava lá na frente. E olha só que imagem show, pessoal. Aqui, olha, eu me lembro que aqui, quando eu achei a minha esposa, olha lá. Eu já tava bem em cima de uns pés de árvore, pessoal. Aqui tem uma mata, né? Que o pessoal conhece aqui como mata do Ailton. Se eu não me engano, é mata do Ailton. Que o pessoal conhece aqui, olha. Olha o gado, o boizinho ali viu o drone nessa sustança. E olha só, pessoal. Se eu tivesse colocado o drone mais pra trás, eu tinha dado em cheio com essa árvore aí. Porque eu não tava olhando o drone nesse momento. Eu tava olhando pra imagem de FPV que eu tava recebendo do drone, né? Como eu tava procurando a minha esposa, com a câmera do drone. Eu quase que colido com aquela árvore, né? Mas, graças a Deus, eu me lembrei que lá atrás tinha aquela parte de mata, né? E acabei brecando o drone na hora certa, freando o drone, né? E deu tudo certo, né? Graças a Deus. Aí, olha. Aí lá na frente a minha esposa já tava... Ali tem areia, ali tem areia. Mas aí eu lembrei que tinham feito a estrada, né? Quando fizeram a estrada ali, o pessoal provavelmente tinha tirado o excesso de areia, né? E foi isso que aconteceu mesmo, pessoal, tá? Aqui, olha, nessa curva aí, que é cheio de areia. Graças a Deus, eu tinha tirado o excesso de areia com a máquina, né? Quando passou, e deu tudo certo, né? Essa parte aqui é gado bravo, pessoal, tá? Aqui é gado bravo, não é mais cacimbi de cima. Aqui já é parte de gado bravo, tá? Só que tudo é gado bravo e eu também tenho vídeo no canal, né? Tem um vídeo lá de cacimbi de cima também. Só que cacimbi de cima, eu tenho um vídeo com o Ropson H501SS, né? Que não tem estabilidade na câmera, né, pessoal? Olha só. Minha esposa, nesse momento, tá passando a minha curva, né? E nesse momento aí, tá faltando, se eu não me engano, 100, não era 200 metros para dar os 5 quilômetros, né? E quando eu cheguei no limite de 5 quilômetros, o drone parou, pessoal, tá? O drone parou, eu fiquei sem saber o que foi que aconteceu. Quando eu fui olhar nas configurações, né? Que andado o limite de 5 quilômetros, né? E por isso que ele não estava indo mais, né? Aí também, a bateria do drone já estava a 32% de bateria. E eu resolvi baixar o drone, né? Para poupar a bateria e para não estar estragando a minha bateria, né? Foi exatamente aí, olha, que chegou o limite de 5 quilômetros, pessoal, tá? Chegou desse pau aí. Eu acho que é depois desse pau, pessoal. É, deixa eu ver, deixa eu... Eu acho que eu vou subir até a câmera do drone aqui para frente para eu ver melhor ou não, sei lá. É, subi mesmo. É... Aí, pessoal, olha. Aí chegou o limite de 5 quilômetros, né? Aí o drone não foi mais. Mas, por mais que eu colocasse o stick para frente, ele não ia, né? Pedindo o retorno também, ele... Aliás, ele não estava pedindo o retorno por conta que eu não coloquei para ele marcar o home point, né? Para voltar. Aí foi na hora que eu estava procurando onde é que eu estava. Eu estava ali por trás, olha, daqui os capim, né? Aí tem uma parte de cerca aqui, tem capim. E... Eu fiquei imaginando o que foi que aconteceu. Eu fui lá nas configurações, mandei a minha esposa parar a moto, né? Nas configurações, eu olhei, o drone movimentava para um lado e para o outro. Só não ia para frente, olha. Só não ia para frente, pessoal. E quando eu vi que era as configurações de limite de distância, né? Que estava limitado a 5 quilômetros, aí eu tirei, né? Do limite de distância e coloquei o drone para frente, né? Coloquei o drone para frente para chegar até onde eu estava, né? E aí, né? Aí agora eu vou falar, pessoal, tá? Agora eu vou estar falando aí no vídeo aí que eu fiz lá na hora sobre o que eu achei, né? Espero que vocês todos gostem, né? Forte abraço, né? Para vocês. Fiquem todos com Deus. E tchau! E aí, pessoal? Bom, só deu para chegar até o Gado Bravo, né? A gente vinha só até Cacimbas, mas aí a gente passou Cacimbas de baixo e Cacimbas de cima e Gado Bravo. A gente ia mais, eu ia chegar até no limite entre Taboca, Gado Bravo e Pau Amarelo. Só que aí, né, infelizmente eu tinha deixado o drone com o limite de distância, de 5 quilômetros. E como quando ele decolou lá, ele marcou o home point, então quando ele deu 30% de bateria, ele já pediu o retorno, eu conselhei. Mas aí, infelizmente, teve o problema dos 5 quilômetros, né? Que ele estava limitado a 5 quilômetros só. Aí quando chegou nos 5 quilômetros, ele travou, né? E então, também estava 30% de bateria, já estava a menos de 30%, né? Aí eu tive que tirar do limite e colocar o drone de volta aqui, pausar o drone aqui no Gado Bravo, olha. Aqui é a estradazinha do Gado Bravo, né? Então, eu acho que o vídeo ficou legal, pessoal, tá? Sem contar que teve horas que a gente parou, né? Infelizmente a gente parou, porque quando eu cheguei lá nos Cacimbas, eu fiquei indeciso. Se eu desci ali, pra quem conhece aqui, né? Se eu desci ali pra vir pelo Parque de Vaquejada, ou se eu vinha direto aqui pelos Cacimbas de baixo, aliás, de cima, né? E Gado Bravo. Então, depois a gente se decidiu, gente vai ser pelo Gado Bravo. Então, a gente veio, né? E deu pra chegar aqui no finalzinho de Gado Bravo, né, pessoal? Eu espero que vocês gostem, se inscrevam aí no canal, curtam bastante, tá? Curtam bastante o vídeo e compartilhem, pessoal, que ficou o vídeo top de linha, tá? É isso aí, a nossa pilota de fuga, lembrou dela? Ela tá aqui... Curtou muito, porque eu sou ruim na pilotagem, eu tô nervosa. As mãos dela, olha, agora não, né? Mas quando chegou aqui, tá vermelha, vermelha, tenta ela forçar. Cara, foi top demais, velho. Top demais mesmo. Então, confere aí o vídeo todo, né? Se você não assistiu, pulou o vídeo, volta lá novamente, assiste o vídeo todo, que é pra tá fortalizando aqui no canal. É, olha só como foi que ela passou no quebra-mola e no buraco. E o drone deu pra pegar um pouco da imagem. Eu vou pegar isso. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Isso acontece. Tchau, tchau.